Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar ensinando como você pode estar desativando o Talkback do seu celular Você que ativou essa função e não gostou muito e não se lembra de aqui desativa Ou seu filho ativou e você não sabe como se ativa Vou estar ensinando aqui um passo a passo bem simples de como você está desativando ela Como vocês podem ver, aqui já tem uma informaçãozinha Pressione e segure o volume mais e o volume menos por 3 segundos para desativar Você vai estar aqui, segurar por 3 segundos Desativou Outra coisa aqui também, pode estar nessa página aqui Um exemplo aqui Aqui é acessibilidade, visual, Talkback Essa função aqui está ativada Aí você chega aqui, é só você ir pressionar em cima Vai aparecer essa linhazinha verde Aí você clica duas vezes E vai apertar se você quer desativar o Talkback Aí você vai ir aqui, pressionar o Talkback Até aparecer essa linhazinha verde Vai clicar duas vezes E pronto pessoal, seu Talkback foi desativado Se você gostou do vídeo, deixe seu like Tamo junto, até a próxima